Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Vida Paterna. Bom, vamos lá, vamos para o episódio 6 da nossa série, da série Bel Mundial. Para quem não lembra, a gente foi campeão da Copa do Brasil, campeão da segunda divisão e estamos na primeira divisão. Então, o que a gente vai fazer? Bom, muitos jogadores aposentaram, um monte de jogador que aposentou, um monte de jogador novo, aquele time que está com aquela caca, né? Eu dei sorte do Buffon continuar, o Buffon não se aposentou e o Ashley Young também não se aposentou, ó, está aqui ele com 36 anos, mas ele está aqui. Então, eu vou fazer o possível para manter esses dois jogadores, claro, mas o resto do meu time inteiro se aposentou. tirando alguns reservas, né? No caso do Renan aqui, que acho que ele é novo, enfim, todo mundo se aposentou. Então, eu vou ter que montar o time tudo de novo. Inclusive, vou ter que comprar alguns reservas também. Isso vai me custar dinheiro, eu não esperava ter que comprar reserva, eu esperava que pelo menos uns quatro jogadores não iam se aposentar, mesmo que ficassem com nível baixo. Mas se aposentou. Então, como nada pode ser fácil, o que a gente vai fazer? Vai montar o time todo de novo. Então, galera, eu vou pegar esses 16 milhões que eu tenho aqui, opa, eu vou pegar esses 16 milhões que eu tenho aqui e vou montar um time. Vamos fazer um time para ganhar tudo, galera. E vamos lá, vamos que vamos, estamos juntos. Bom, galera, estamos de volta. Vamos dar uma olhadinha no time que a gente conseguiu montar. Olha lá, galera, tá aí, esse foi o melhor que deu para fazer. Consegui comprar as reservas também. Consegui, galera, eu vou dar essa dica aí para quem estiver no começo do jogo e para quem estiver no primeiro ou no segundo ano do jogo, no primeiro que é o começo do jogo ou no segundo, como é o meu caso, né? Esse jogador aqui, galera, Bertolo, ele é um jogador que não tem muito nível. Mas, cara, os stats dele são surreais. Isso é uma coisa engraçada, tem muito jogador que tem pouco nível, mas os stats são bons. Porque o jogo compensa em outras coisas. Por exemplo, ele é um meia que tem pouquíssimo desarme, 45, né? Então, ele não é um meia defensivo, não é legal colocar ele de volante. Ele não tem tanto passe, então não é legal colocar, repito, não é legal colocar ele de volante, né? Ali na primeira posição de tal Ashley Young aqui no meu time. Porque ele não tem desarme nem passe, o time vai sofrer bastante. Mas, cara, ele tem 85 de velocidade, isso que é o segundo ano. E de chute ele tem 89, galera. Então, para ele entrar no lugar aqui do Villanueva, que está na frente do Ashley Young, cara, eu estou pensando seriamente em colocar ele de titular, porque os stats dele são melhores do que do Villanueva, apesar da diferença. Olha isso. Os dois tem desarme ruim, só que o Villanueva tem 91 de passe. Por isso que eu estou mantendo ele de titular, porque aí nessa posição ele distribui bem o jogo. Mas, conforme for no campeonato, se ficar difícil, a gente troca. Então, galera, eu dou essa dica aí do Bertolo, que é um jogador, cara, que tem um nível muito legal. Beleza? Vamos lá. Primeira oportunidade já. Continuando aí, galera. Só uma mudança de cenário aqui rápida. Uma pausa aí bem rápida no jogo, mas estamos de volta. Olha lá, tem alguém me fazendo companhia aqui, ó. É, galera. Cuida de pai é isso aí. Vamos lá, 1x0, galera. 1x0 pra gente. Vamos lá, vamos tentar segurar esse resultado aí. Vamos tentar fazer mais um golzinho aqui. É assim, galera. Como começou uma nova temporada, a gente trocou o time, o time está desentrosado. Então, a gente não vai conseguir ter tantas oportunidades nesse começo, porque... É o que eu estou falando, né? O time fica desentrosado, então fica difícil mesmo. Mas, assim, o ideal é ganhar. Mas, se a gente conseguir um empate contra o Atlético Mineiro fora de casa, já é um bom resultado. Ele já pode ficar felizinho na trave. Bola sobrou, mas não deu. Já pode ficar feliz aí, que já é um resultado bom. E ganhando os jogos dentro de casa, a gente já consegue ser campeão. E conforme a temporada vai avançando, o time vai entrosando aí, dá pra ganhar mais. Matamos o primeiro jogo. Não foi um jogo ruim, apesar de não ser um resultado ruim. Mas vamos lá. O próximo jogo é em casa, contra o Red Bull Bragantino. Ainda não aparece o time que a gente vai jogar ali. Está só como Copa Nacional Primeira Fase, né? Então, pela Copa do Brasil ainda não aparece o time que a gente vai jogar contra, né? Vamos lá, galera. Jogo em casa. Obrigação de ganhar. Vamos pra cima do Red Bull. Fiz a... Vou ter uma pausa aqui. Fiz só umas alterações aqui ofensivas. Coloquei o time pra cima. Coloquei o meia reserva. Vamos lá. Vamos ver. Se a gente começar a tomar muita chance, eu desfaço. Mas, a ideia é que a gente tenha mais oportunidades. Justamente porque é um jogador mais rápido, né? Olha lá. Essa é a primeira oportunidade já. Dá o passe pro Ribery. E tá lá. Primeiro gol. Galera, comprem um Ribery. Se você não puder comprar no primeiro ano, compre no segundo ano. Quando você subir pra primeira divisão. É fantástico. Infelizmente, o Ibra aposentou. A dupla seria Ribery e Ibrahimovic. Olha aí que beleza, hein, galera? E eu errei o gol ainda, hein? Parabéns pra mim. Isso que eu andei treinando, hein, galera? Andei treinando esses dias, esse chute em curva aí. Pra não errar. Mas, mesmo assim, tá difícil, viu? Acho que faz parte, né? Quem nunca perdeu um golzinho feito, né? Mas, tá lá, às vezes, que tava difícil, eu fiz, né? Então, tudo bem. Vamos lá. O importante é 2 a 0. Eu vou recobrar as alterações que eu tinha feito. Aqui. Vou tirar o Ribery aqui pra descansar um pouco. Boa. Continuando aí. Olha aí, uma chance no fimzinho. Consegui defender parcialmente. Amo, galera. Boa. 3 pontinhos aí, ó. Já encostamos. Flamengo ganha os dois jogos. Flamengo é o time a ser batido na primeira divisão, galera. Bom, agora a gente vai jogar contra o Inter. Fora. Difícil, hein? Mas, vamos lá. Vamos colocar força máxima aqui. Toma a atração aqui. Beleza. Ok. Vamos lá, galera. O Inter. No caso, é um time chatinho, hein? Tá lá. 1 a 0 pro Inter. Vamos lá. Fiz uma alteração aqui ofensiva, né? De vez em quando, galera, eu dou uma pausa no jogo e ficou mexendo no time, né? Pra ver, pensar, né? Dar uma pausa, penso melhor. Será que esse jogador é melhor? Será que é melhor? Então, pro vídeo não ficar muito longo, eu corto. Aí eu faço as substituições rapidinhas. Senão, o vídeo acaba ficando muito longo. Beleza, galera? 1 a 0 aí. Bom, por enquanto. 1 a 0 não. Não, 1 a 1, né? Por enquanto tá funcionando. Vamos manter assim. Vamos manter assim. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos levar. Mais uma jogada do Inter aí. Mas, tudo certo. A bola foi direto pra fora. Eu vou fazer uma alteração agora. Eu vou tentar entrar aqui com o Valbuena Eu vou inverter os jogadores aqui Eu vou deixar o Ribéry mais pra frente Porque ele é mais rápido Quero ver se ele consegue aquela Igual aquela primeira oportunidade que eu perdi, sabe? Sai na cara do goleiro Vamos ver, né? Os jogadores do Inter não são tão rápidos Vou tentar, né? Boa E sim o desarme aí do Pinola Vamos lá Mais uma chance do Inter, galera Que beleza, hein? Galera, é isso que eu falo Deixem para dar carrinho no último momento Eu não fiz nada Eu apertei nada aqui Jogador Agora eu desarme, né? Não apertei nada, galera Não fiz nada Boa Empatamos Contra o Inter fora de casa Não é o resultado que eu queria Mas também não é um resultado ruim Agora a gente vai jogar em casa Com o Ceará Vamos lá, galera Bom, o time tá meio bagunçado aí Eu tinha gravado ali a primeira parte Perdi Foi até por esse motivo Que eu não postei a série cedo Normalmente eu posto ali Entre meio de duas horas Eu tô postando a série Hoje eu postei o outro vídeo Que eu postaria à tarde, né? Fiz a troca justamente Porque eu perdi essa primeira parte O celular Pagou a gravação Não sei o que aconteceu E Fiquei tentando recuperar até agora Não consegui Então Resolvi gravar a partir daqui mesmo Acabando tomando gol Peço desculpas a vocês aí Mas vamos lá Vamos seguir Ah, eu errei ali Mas Sobrou a bolinha aí Ainda bem Deixa eu tirar aqui Que eu tô trabalhando jogada aqui Um passe Vamos seguindo Vamos tentar ir mais um pouquinho A bola pegou no jogador Com tanta paciência ali Pra não perder Acabei perdendo Fazer uma alteração aqui Tentar, né, galera? Tentar ir bom A chance Vamos tentar fazer esse gol Vamos tentar não perder essa chance Ah, não acredito que apareceu um jogador ali Ainda bem que deu certo Tá lá, galera Tá lá o Ibrahimovic faz falta, hein Pena que ele aposentou Mas tudo bem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pega aí Ah, tomou um gol no final, cara Tomou um gol no final, cara Tomou um gol no final Bom, faz parte Empatamos mais um jogo O jogo em casa é a obrigação de ganhar, galera Mas empatamos Não estamos em uma boa colocação Não estamos em uma boa colocação É a única vitória É a única vitória até agora, né? Empatei agora com o Ceará Bom, vamos começar com o time assim Vamos lá Esse jogo é tenso, hein, galera A gente precisa ganhar A gente tá ficando pra baixo lá no campeonato A gente precisa de todo jeito ganhar Tá lá, galera Um a zero Bom, vamos lá Com o São Paulo Nada garantido Isso daí Acaba o primeiro tempo Vai Acabou Vamos pro segundo tempo Olha aí, hein, gente Vamos lá, galera Manda energias positivas aí Que isso eu não posso perder Tá lá Boa, galera Dois a zero Vamos segurar esse time de São Paulo aí Agora, hein, galera Vamos com tudo Lá vem Lá vem os caras aí Tomamos um Mas vamos lá A gente vai segurar Fazer a substituição O Quaresma tá cansado Vou entrar com o Valbuena Vou manter assim agora, galera Vamos lá Acabou, galera Ganhamos Precisava Essa vitória Foi fundamental, galera Essa vitória Ó Não digo nada Se não for por causa dessa vitória Que a gente ganha o título, hein Você vai ver Três pontos Anota aí A gente tá Três pontos do Vasco Que é o primeiro colocado A gente encostou ali Já entramos na zona de classificação Da Libertadores Mas a gente quer a ponta Então vamos lá Vamos seguir Bom Primeiro jogo da Copa do Brasil Contra o Ipiranga de Erechim Bom É isso aí, galera Então vamos lá Vamos descansar Quem precisa descansar Vamos colocar Todo mundo Que Se der pra colocar Aí Uma coisa Meio maluca Aqui Mas já já Vocês vão entender Peraí Vou invertir Isso Vou deixar o escopo lá Ficar com o Daniel Alves E vamos lá Vamos lá Vou tirar até o goleiro Aqui pra não machucar o Buffon Vamos lá Jogo fora de casa Contra o Ipiranga de Erechim É um grande time O jogo fora de casa O jogo sempre dá uma roubadinha Tá no classe mundial ainda Né Aí o jogo dá uma roubadinha a mais Mas vamos lá Primeira chance aí pra gente Não vamos desperdiçar chances Vamos somar saldo de gols Vamos aproveitar aí Pro time poder se entrosar 1x0 pra gente Beleza Vamos lá Esperar mais uma oportunidade aí Galera Tô nem falando muito aí Esses jogos Porque Primeira divisão Primeiro ano Na primeira divisão O segundo ano Segundo ano Dá pra ganhar de olho fechado A gente ganha tanto dinheiro No segundo ano Dá pra montar Uma seleção aqui Que a gente ganha Libertadores Vai ganhar a Copa do Brasil Vai ganhar o Mundial Vai entrar dinheiro Que não acaba mais Dá pra montar uma seleção Aí No segundo No segundo ano Não tem nem graça De mostrar De tão fácil que fica Então Esse é Esse é o Esse é o tenso mesmo Galera Vamos lá Jogo contra o Fluminense Eu vou Fazer assim Tirar os copos Que tá cansado Entrar com o Quaresma Vamos lá Vamos lá Vamos lá Galera Vou entrar com o Buffon Também Tentar ganhar Jogo em casa Fluminense é um time forte Também Bom Todos os times aqui Da primeira divisão São fortes Tirando um ou outro Que subiu da segunda divisão Junto com a gente Todos os times são fortes Vamos lá Primeira chance Pra gente Galera Vamos lá Não pode A gente Olha Eu perco muito gol Eu costumo perder Muita oportunidade Mas Nesses jogos Assim Não dá Realmente Pra perder Boa Fizemos o primeiro gol Com paciência 1x0 Pra gente Bom Galera Se vocês não viram Eu postei Um vídeo Falando sobre Cinco coisas Que você não sabia Sobre o World Soccer Champs É galera Muita gente Que não sabia As coisas Que eu postei lá Tem gente Que já sabia A gente Que é bem Antenado No jogo Mas Tem gente Que não Sabia De muita Coisa Que eu postei Lá Então Uma verificada Lá No vídeo Bem bacana Aliás Se você não é inscrito Aproveita E se inscreve Aí no canal Galera Dessa força Pra gente Aí A gente Tem mais ou menos Aí 2.300 visualizações Em cada 48 horas E A galera Tá assistindo Não tá se inscrevendo Dessa força Aí galera Já tem bastante Gente inscrita Bastante parceiro Que tá dando Força Pra gente Comenta Todo vídeo Vocês são Fera Galera Mas agora A gente precisa Que mais gente Se inscreva Pra esse canal Crescer Vamos lá Gente Vamos lá Vamos crescer Todo mundo Junto Ganhamos Importante Vitória Vamos jogar Contra o Bahia Eu vou entrar Com força Máxima Agora Na verdade Galera Essa é a minha Força máxima É É isso Galera Eu vou manter O time Assim Só vou trocar Aqui o escopo Claro Pleno jogador E vou entrar Com o Pepe Agora Outro Jogador Mas eu vou manter O time Assim Gente Vamos lá Vamos ver O que vai dar Olha aí Logo Primeira chance Assim Ribery Né 1x0 Vamos lá Os pilares Do time Aí O Frank Ribery Olha ele aí De novo Atrapalhando Com a bola Esse jogo Tem umas coisas Engraçadas Voltar um pouquinho Driblar o jogador Opa Exagerei Exagerei Já ter tentado Passar o chutar Vamos lá Galera A gente não pode Perder a oportunidade Contra ninguém Nem contra o Bahia Contra ninguém Eu gostei do time Mas a gente não ficou Bem rápido Vamos lá Sabe o que eu acho Que seria legal Se a gente pudesse Pegar com os dois dedos Assim Fazer uma pinça Para arrastar Para ver se tem Mais algum jogador Lá Normalmente tem Ela lá O Ribery Tá vendo Usei aquela técnica De chutar Dando passe Ao contrário De passar Dando chute Mas seria legal Se desse Para a gente fazer Uma pinça Assim Arrastar o campo Para a gente poder ver Ou se a gente pudesse Fazer a pinça Para tirar o zoom Assim Sabe Para deixar mais longe A gente conseguir ver O campo todo O New Star Manager Quando foi lançado Nem um ano Disso galera Que é o outro jogo Que eu gosto bastante Que eu jogo bastante É Você também não conseguia Mexer muito O zoom na tela Era pouco Depois eles ampliaram Esse zoom Depois eles ampliaram Mais uma terceira atualização E começou a bugar O zoom Eles lançaram Uma atualização recente Agora em fevereiro Para corrigir isso Daí Porque ele estava dando bug Esse zoom a mais Que eles colocaram Mas é um jogo Que você consegue Dar o zoom E olhar A perspectiva geral Assim é bem legal Ajuda muito Eu acho Vai E aí está apertando A gente 3x2 Parou Parou Aí não dá Para continuar Assim Vamos fazer Assim Para dar uma Seguradinha Na moçada Vamos tirar O RBR Que está cansado Vamos entrar Com o Daniel Alves Aqui Que o Silveiro Também está Um pouquinho Cansado Vamos ver Se a gente Segura Aí 3x2 Vamos segurar Esse empate Seguramos 3x2 É isso aí Estamos em terceiro Passei rápido Aqui Ainda estamos A 3x2 O Vasco Está Ó O Flamengo Já está Caindo aqui Caramba O Vasco Impressionando O Inter Está na nossa frente Vamos lá Próximo jogo É contra o Vasco Depois é Palmeiras Vamos lá Jogo tenso Contra o Vasco Da Gama Em casa A gente Precisa Ganhar Vamos lá Primeira chance Para a gente Não podemos Perder chance Nenhuma Galera Olha Aí Conseguimos Ó Bonito Passe A bola Ainda pegou Na trave Mas Bom Passe Vamos lá Galera O Vasco É o líder Está ganhando De todo mundo Vamos segurar Esse time Do Vasco Da Gama Aí Gente Lá Vem os caras Aí Tira Eu não fiz Nada Galera Não dei Carrinho Não apertei Absolutamente Nada A zaga Resolveu Sozinha Então Eu falo Isso Todo jogo Acho que Vocês Estão Cansados Eu falo Meu Nunca Mais Vou dar Carrinho Tanto Que Esse Cara Menche Saco Mas É Verdade Galera Deixa Para Dar Carrinho No último Momento A maioria Das Vezes Não Mas De vez Em quando A zaga Resolve E Quando Não Resolve A gente Tenta Resolver Como Último Recurso Carrinho Ou Quando A bola Estiver É Muito Fácil Na Sua Cara E Realmente Você Tem Que Dar O Carrinho Para Pegar A Bola Não Vai Deixar De Dar O Carrinho Se A Bola Está Na Sua Frente É Uma Jogada Fácil Que Isso Galera 3x0 Em cima Do Vasco Da Gama Vou Poupar Jogadores Em cima Do Líder Bem Que Atualmente O Vasco Pan Quem A Situação Do Vasco Na Vida Real No Futebol A Situação Do Vasco É Sofrível O Time Que Foi Grande Por Muito Tempo Mas É Isso Aí Corrupção No Futebol É Dureza Faz Isso Olha O Pepe Dando Uma De Atacante E Errou Claro Mas Vamos 3x0 Mesmo Que o Vasco Faça Um Gol Aí Tudo Bem Beleza E É Isso Galera Olha É Isso Nada Mais Uma Chance Aí O Vasco Falando Mal Do Vasco Tomou O Gol Do Vasco 3x1 Galera Assumimos A Liderança Da Primeira Divisão Galera Tem Que Comemorar Galera Tem Que Comemorar Que Não Foi Fácil Não Um Patão Um De Jogo Joguinho Suado Olha Aí Palmeiras Fora De Casa Vamos Lá Galera Tenso 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 Contra Palmeiras Fora De Casa Nossa Nossa Senhora Eu fui Olhar Ali O Jogador Será que Não Você Vai Olhar Aproximei O Dedo Aqui Apertei Nossa Senhora Não Pode Perder Chance Galera Contra Contra Time Grande A Gente Coloca Uma Chance Se tiver Três Chances Tem Que Fazer Três Gols Não Pode Perder Porque Rapidinho Eles ganham Duas Chances E Fazem Dois Gol E Acabou A Brincadeira Os Caras São Letais Galera Olha Aí Golaço Mas Não Pode Perder Chance Gente A Não Aquelas Bolas Que O Goleiro Faz Milagre E Não Tem Muito Para Onde Correr Mas O Ideal É Fazer O Possível Para Não Perder Chance Olha Aí Acredito Galera Tomando Um Gol Ali O Jogador Errou O Chute Mesmo Assim Tomou Não Consegui Dar O Carrinho Fiz O Movimento Mas Não Fiz Direito Não Deu Carrinho Vamos Entrar Com O Val Buena Vamos Para Cima Gente Não Tem Outra Galera Tem Para Cima Está Perdendo Perdendo Para Cima Buscar Pelo Menos Empate Parte Fora De Casa Com Palmeiras Não Seria Um Mau Resultado Apesar Que A Vitória Para Manter A Ponta É Tentar Né Olha Aí Galera Nossa Chance Do Empate Hein É Galera Conseguindo Empatar Guerreiro Esse Time Acabou Galera Queria Ganhar Perdi Chance Podia Ter Ganhado Vasco Vasco Passou De Novo Mas Conseguimos Um Bom Empate Apesar De Tudo Vamos Lá Vamos Jogar Contra Cuiabá Agora Tive Que Subiu Da Segunda Divisão Jogo Com A Gente Chato Joga Conta Mas Joga Em Casa Tenho Tenho Certeza Que Esse Jogo Ganha Esse É O Jogo De Três Pontos Que Não Pode Perder Os Três Pontos Tem Que Ganhar Olha Aí Meu Treinamento Deu Certo Galera Tô Acertando Mais Esses Chutinhos Em Curva Olha Aí Chance Pro Cuiabá Brincadeira Galera Vamos Lá Mais Uma Chance Pra Gente Aí Janeva Olha Aí Mais Um Dois A Um Pra Gente O Jogo Tá Lá E Cá Vamos Vim Fazendo Conforme Vem Oportunidade Vamos Fazendo Gol Primeira Divisão Galera Não Tem Mais Brincadeira Tem Mais Tem Tempo Nem Nem De Perder Gol Tem Que Matar As Jogadas Aí Tentar Defender Da Melhor Forma Possível Voltar Mais Um Pouquinho Aqui Uma Coisa Que Deu Certo Errei Ó Não Pode Gente Se A A É Pode Gente Acabou Perdendo Gol Ficou Revoltado Comigo Mesmo Pode 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 Tem Que Ficar A Sérgio Melhor Pra ser sempre melhor Vamos lá Isso serve pra tudo, hein, galera Ó, momento coach 2x1, galera, ganhamos Brincadeiras à parte Vamos lá, olha lá, chegou o jogo da Libertadores, hein Vamos jogar contra o América Mineiro E o próximo jogo é o jogo da Libertadores Então Vamos lá Vamos lá Vamos pra cima do Guarani Pra cima do Guarani Pra cima com o Guarani Pra cima da América Mineiro Olha aí, recuperando aí Os tempos áureos de Guarani Na primeira divisão, hein Vamos que vamos Se vocês gostarem dessa série, galera Quando terminar Eu quero fazer a série com o Nottingham Forest Vou pegar ele lá Acho que tá na terceira divisão, se eu não me engano Fazer ele subir Subir, subir, subir Até ganhar a Champions League Comenta aí embaixo se vocês acham Que essa série vai ser legal Ou não Se vocês querem outra coisa Comenta aí Comenta aí Comenta aí Se vocês acharem a boa ideia Eu vou fazer uma série Depois que acabar essa Boa, bufom, bufom Boa, zero, galera Olha aí o América Mineiro, hein Galera, no América Mineiro joga o Neto Berola Lembra desse jogador aí, hein É, esse é das antigas Quem não se lembra, o Neto Berola foi atacante do Santos Jogou no meu time, por isso que eu lembro dele, né Porque assumiu uma liderança Da carreira desse rapaz Era um jogador bem, bem mediano Mas era esforçado Era um jogador até que esforçado Olha aí, a gente vai pegar o Grêmio, hein Logo o primeiro jogo da Libertadores Vamos pegar o Grêmio Bom, vamos lá Pera aí, não Eu vou ter que jogar Vou jogar Não vou jogar com o Caixa de Yang, não Deixar ele no banco junto com o Dani Alves E é isso aí, galera Vamos para cima do Grêmio Bora Fase de grupos da Libertadores da América Olha o Grêmio, galera Gol 1x0 pro Grêmio, hein Hum, o Grêmio é timezinho Encardido de pegar na Libertadores, hein O Imortal, né Fícil Tinha um copeiro Vamos lá Olha aí, golaço É, galera Andei treinando falta Vocês estão pensando o quê? Andei fazendo uns treininhos de falta aí 1x1 Galera, a gente precisa ganhar em casa Libertadores Primeiro jogo estreia Vamos garantir os 3 pontos aí Olha aí uma chance pra gente Não dá pra perder, galera Vamos lá Bola Mas aí complicou Ficou Não, galera Não pode perder o passe com o apertado Devia ter ido mais Me afobei, tá vendo? Quis Usar direto Bom negócio Mais uma chance pra gente aí Fazer o possível pra não perder Ele tá lá Olha, o Quaresma fez dois gols, hein Segura, Grêmio Sai, Grêmio Sai, sai Ganhamos, galera Primeira Olha Primeira rodada da Libertadores da América É, galera Estamos aí, hein Chegamos, hein E é isso aí, galera Se você gostou Deixa seu like Se inscreve no canal Assina aí, ô Clica aí no sininho da notificação, galera Senão Você não recebe notificação Quando chegar vídeo novo da gente aí Então Aperta aí no sininho Senta o dedo no like Esse foi suado, hein Galera Olha Essa primeira divisão Começou com tudo aí Então Deixa seu like Se inscreve Tamo junto Obrigado a força de vocês aí Vamos que vamos Vamos pra cima, galera